Abertura Boa tarde, eu sou Helena Wesley e nessa sexta-feira, 23 de fevereiro, está no ar o Agora Notícias. Quatro casas foram atingidas por um deslizamento na manhã de hoje no Mutuapira, em São Gonçalo. As fortes chuvas que atingem a cidade desde a madrugada causaram também um deslizamento no Zé Garoto e uma queda de muro no bairro Santo Isabel. Ainda não há informações sobre feridos. E não foram só os muros que caíram. Uma rua cedeu novamente por conta da chuva. Um trecho da Avenida Maricá, próximo ao CIEP 125, você vê aí que a chuva quebrou o asfalto e o vazamento de água. Essas imagens são da RJ 104. Você acompanha aí na tela, são diversos pontos de alagamento ao longo da via. Diversos bairros estão em situação crítica também. A gente acompanha aí, são imagens de Luiz Caçador. Gente, o pessoal não consegue nem sair de casa e nem voltar pra casa, não é mesmo? Há confirmação da Defesa Civil sobre inundações em Marambaia, Jardim Catarina, Itaúna, Bairro das Palmeiras, Guaxindiba. E a gente vai conferir agora um vídeo que nós recebemos dos leitores, dos internautas. Estão mandando imagens direto aqui pra gente desde cedo. Essas imagens são no Vila Laje. Um leitor mandou pra gente. Ó, vou falar aí. Isso aqui é uma vergonha. Como é que pode? Aqui é Neves, Vila Laje? É o quê? É, Neves. Aqui Neves, ó como é que tá. Ninguém transita, ninguém trabalha, entra ano e passa ano, continua a mesma coisa. Essa pouca vergonha quando chove, ó. Não pode cair um copo d'água que fica tudo cheio. É caótica a situação, né? E nem a gente escapou do caos urbano em que estão as cidades aqui da região. Uma equipe, né, uma das nossas equipes de reportagem, olha aí o carro. Em frente o Caio Martins ali na rua Lopes Trovão. A água já cobrindo todas as rodas. E tenho mais vídeo pra vocês conferirem aí de Caraí. Há diversos veículos abandonados em Caraí, em Santa Rosa. O trânsito está caótico. Vocês viram aí que um carro acabou atingindo o outro. Motoristas, mais atenção aí no trânsito, né? Cuidado redobrado pra não causarem acidentes também, né? Não é só o risco de perder o carro, é também o risco de quem está transitando, de quem deixou o carro no meio do caminho. Infelizmente parece que as nossas cidades não são preparadas, né, pra esse tipo de coisa. Eu agradeço a vocês, né, que participam do programa, que cederam tantas imagens pra gente, que desde cedinho estavam mandando imagens de bairro, congestionamento. E agora, né, a gente continuar acompanhando pra ver como a cidade vai reagir, né, como a cidade vai se recuperar em meio a tanto caos por conta das chuvas. Mudando de assunto, uma troca de tiros na noite de ontem entre policiais militares e traficantes deixou dois mortos no Morro da Dita, no Jockey. De acordo com a polícia, os policiais suspeitaram de um veículo e ao tentar abordá-lo, os ocupantes do carro acabaram fugindo em direção à comunidade e disparando contra a viatura. Ao chegarem, né, conseguirem abordar a viatura, eles acabaram encontrando duas pistolas, 13 munições intactas, 400 pinos de cocaína e o carro utilizado, né, o carro que eles suspeitaram era um carro roubado. O caso foi registrado na 73 Delegacia de Neves. E os moradores do Mutuá se mobilizam por uma causa muito nobre. Eles estão recolhendo doações para uma vizinha, uma menina de 11 anos que sofre de uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Quem conta essa história pra gente é a repórter Marcela Freitas. Boa tarde, Helena e amigos do Jornal São Gonçalo. Estamos aqui com a Sueli e com a Nátane, moradoras aqui do Mutuá, que necessitam de sua ajuda. A Nátane é portadora de neuromenite óptica e por conta disso acabou aí perdendo os movimentos de sua perna. A mãe, infelizmente, não tem condições de trabalhar. Conta um pouquinho pra gente, Sueli. Qual é a cidade de hoje da Nátane? A Nátane necessita fazer um exame em fisioterapia. Esse exame aqui, eu não sei quanto custa. Nem sei aonde faz. No Rio, é difícil e caro. Eu não tenho condições de pagar. A fisioterapia eu não tenho como pagar um fisioterapeuta particular. Eu não tenho como levá-la ao centro de fisioterapia. Tenho pedidos de fisioterapia, mas não tenho como levar e como dar acesso a esse processo pra ela. Ela ficou um ano e oito meses sem fazer fisioterapia. Ao saber da situação danada, alguns moradores aqui do Mutoar resolveram ajudar e criaram um grupo. Não é isso, Sueli? O que consiste nesse grupo? Olha, quanto que eu posso dizer, Claudinha? A gente criou esse grupo, pelo menos, pra ajudar no básico. O que falta pra ela, viu? Frauda geriátrica, alimentação, a contaminação. Minha mãe não tinha condições de manter em tudo. Como eu vi a situação dela, eu me penecei, né? Então, aí eu comecei a conversar com o meu filho e foi aí que ele foi, com os amigos dele, procurando um dar uma coisa, outro dar outra, entendeu? Foi nesse caso que chegou no ponto e estamos. E quem quiser entrar no grupo, poder ajudar com alimentos, uma cadeira nova que ela precisa, ventiladores também, que a família tá precisando muito de ventiladores, como faz? É, eu vou deixar o meu telefone de contato e ele pode entrar em contato direto comigo, que eu já arrumei o sofá também, o sofá tem que buscar, no Porra da Pedra. E é ajudar, cara, não custa nada ajudar. Se o que puder, se o que puder, a gente vai lá muito grato. Qual o telefone, Claudinha? É 970-06-30-5-0. Muito bacana ver o que a solidariedade é capaz de fazer, não é mesmo? Você vai sair esse final de semana, ô? Tem coisa boa, viu? Vamos dar umas dicas, vamos dar uma olhada nas dicas que a repórter Daniela Scafro separou pra você curtir o final de semana. A Toca da Gambá recebe hoje o pagode do Arlindinho, a partir das 8h30 da noite. No show, o músico que é um dos destaques da nova geração do samba brasileiro, interpreta sucessos do mundo do ritmo em homenagem ao seu pai, Arlindo Cruz. O valor da entrada é 20 reais. A casa fica na Travessa Carlos Gomes, número 23, no Barreto, em Niterói. Para ninguém ficar parado, a Boate Casa recebe hoje o Funk Minal, com MC Cabelinho e DJ Pelé, a partir das 10h da noite. No evento, as 100 primeiras mulheres entram de graça só até meia-noite. A entrada é a partir de 20 reais. A Boate Casa fica na rua Maris e Barros, 797, em Icaraim. E o carnaval ainda não acabou. Dois grupos que mandam muito no pagode e no samba, se apresentam no sambar, a partir das 10h da noite de sábado, durante a ressaca de carnaval. Vai Por Mim e o grupo Estrelato prometem agitar a casa com os hits mais tocados nas rádios. Nos intervalos, DJ Benny comanda a pista com o melhor de todos os ritmos. O valor da entrada não foi divulgado. O sambar fica na rua Salvatore, 796, no Rocha. Tem samba, tem pagode, tá boa coisa, né? Eu vou ficando por aqui. Um bom final de semana pra vocês. Segunda-feira, 1h30 da tarde, a gente tá de volta. É aqui, é agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho